Fala galera, hoje chegou o grande dia, dia 25, dia 26, campeonato da BTFF. Hoje a gente tá ansioso pra ver os nossos 4 escolhidos e acompanha lá. Hoje que é dia 25, sábado, é a competição do Pitbull, que é o MENSE FISIC. E amanhã, dia 26, é a competição do Goku, do Thiago e do Felipe, que é Classic Fisic e Open, tá? Open Bodybuilder. E também gostaria de agradecer a BTFF por ter cedido aí o espaço pra gente poder fazer toda essa gravação, toda essa filmagem. Mostrar também um pouquinho da feira pra vocês, que ficou incrível. E também dizer que não vai ser um campeonato fácil, porque tem muitos atletas. Então acompanha aí com a gente nos detalhes. Como você tá se sentindo hoje? Ah, mano, tô muito feliz, primeira vez, né? Agradecer aí a Dagan Flamengo por tudo aí, os produtos também, né? E tô muito feliz. Primeira vez estreia, eu dou mal na barriga, eu vi o público, o pessoal e vamos pra cima, andar um máximo e vencer. Bora, representar. E como que foi esse período que você passou na dieta? Você nunca tinha feito dieta? O que que você sentiu? Foi fácil, foi difícil? Os treinos que foi diferenciado? Antes você treinava calistenia e agora foi mais focado na musculação. Fala um pouquinho como que você se sentiu nesse período. Então, primeira vez aí eu fiz a dieta, foi um pouco difícil, gastei muito, 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 muito. Vi como usar a Tetasoft mesmo. E os treinos, melhorou bastante, achei muita carga, muito. E tô comendo, mas hoje eu não bebi água, comecei a deixar a barriga roncando, roncando, assistindo aquela dor. Mas eu falei, não vou beber água, não vou comer água, vou aguentar e amanhã só Deus sabe como vai ser. Pra vocês verem, né pessoal, então a mudança da orientação nutricional, do treino, deixa o atleta no nível mais alto de estresse. Então a dificuldade de você seguir ali o que você tem que comer, a quantidade, comer quando você não tá com fome e também passar fome. Restrição de água pra desidratação, super hidratação, então é tudo no extremo. Então tem que ter uma cabeça boa pra você conseguir chegar ali num físico que a gente tá apresentando hoje. E também falar um pouquinho do investimento, que a gente sabe que também não é barato, né? Então tem toda a parte da suplementação e graças a Deus a Dragon Pharma tá ajudando, tá auxiliando os nossos escolhidos. Mas a parte da alimentação, que é o combustível principal pra construção muscular, né? E todo o estresse que você também passa pelo treino. Então muito treino, muito cardio, então é tudo no topo, né? Pra gente chegar no mais alto nível. Então a mentalidade é a mais importante que um atleta tem que ter. Pessoal, falta agora muito pouco pro Pitbull subir no palco. A gente já tá aqui na frente esperando aí pra subir. E vocês notaram também que o Shigeru e o Johan não puderam estar aqui hoje, principalmente porque eles são de federações diferentes, tá? Então eu tô aqui pra cobrir tudo pra vocês. Fiquem de olho que daqui a pouco o Pitbull vai tá lá no palco representando a Dragon Pharma. Agora ele tá aqui no mundo representando o palco. Um aplauso, um aplauso, um aplauso. Acabamos agora de sair aqui do palco. O Matheus acabou de se apresentar. E aí, Pitbull, conta pra gente o que você achou dessa primeira experiência de pousar no palco? Mãe, realmente quero agradecer a todo mundo aí, a Dragon Pharma aí, ó. O apoio pelos produtos, né? E pela competição, né? Ficou muito feliz. Subi lá, com os olhos olhando pra todo mundo. Primeiramente quero agradecer aí a Deus por todas as oportunidades, as portas, a Dragon, meus amigos, minha mãe. Um beijo. Pessoal aí, ó. Matheus, obrigado aí pelo treino. E também você, André. Também André aí, ó, pelo alimentação. Se eu possuo ele, mano, aonde que eu ia chegar? Eu também quero agradecer ao câmera aí, ó. Ó, o Ramon, o Viorra, tamo junto aí, ó. Deus abençoe. Ah, mano. Primeira vez, né? O que você sentiu lá em cima? Ah, eu senti... Você ficou nervoso, você ficou confiante? Eu fiquei nervoso, um pouco de medo, mas aí eu eitei pra frente. Já fuji, aí cachiei, vi aquela lá e já é sabão, né? Quem sabe também tenha relação com os outros campeonatos e vamos lá. Pessoal, só explicar um pouquinho, então. Essa categoria que o Pitbull subiu é a Men's Physique. Estrei antes, então tinham 40 atletas. Uma categoria bem extensa, bem difícil de avaliação. E o Pitbull conseguiu ficar na 26ª colocação. Então, pela primeira disputa, primeiro campeonato, foi muito bom. Foi a primeira preparação, ele tá aprendendo. É um atleta novo, 23 anos de idade. Natural, né? Então, natural, a gente tem que lembrar disso porque ele competiu com outros atletas que estavam fazendo uso de ergogênicos. E aí ele tá mostrando um shape limpo, só com a suplementação, alimentação e o treino duro, tá? Então, eu também quero agradecer você que conseguiu seguir toda a orientação, né? Conseguiu aí seguir todo o nosso propósito. Isso é o primeiro de muitos. Atenção, pré-palco. Ah, tá tranquilo. O trabalho foi feito, né? A gente deu o nosso melhor. E agora é hora da gente aproveitar o momento, subir lá e mostrar o que foi feito até então. Atenção, pré-palco. Acabei de estrear na minha categoria, que é a categoria Bodybuilder Estreantes. Consegui figurar aí no top 4. Foram mais de 40 atletas inscritos nessa categoria. Então, pra mim, o que tá começando agora foi um resultado muito expressivo. Eu esperava um pouco mais. Achei que eu poderia ter figurado um pouco melhor, mas é um esporte subjetivo, né? Então, a gente é avaliado por árbitros. E é assim que é. A gente só aceita isso e continua fazendo todo o processo por amor. E porque a gente gosta desse lifestyle. Pode ter certeza que vamos voltar aí muito melhor pra próxima. Agora é descansar e curtir o momento aqui na feira. Vou mostrar aqui pra vocês a medalhinha que eu ganhei, né? Top 4. Tô muito contente aí. Muito satisfeito com o meu progresso até aqui. Eu acho que eu consegui, durante todo o projeto, evoluir bastante. Foram três meses aqui. Eu, juntamente, com a equipe da Dragon, né? Com o André, com o Johan, com o Matheus também, que me deu a moral. Com o meu atual treinador, né? O meu coach, no caso, que é o Lucas. A gente fez todos eles. Porque o bodybuilding é um esporte de conjunto, né? Não é uma pessoa só. A gente só faz o serviço. Mas se não tiver todo esse aparato pra ajudar a gente, a gente não consegue. A Thais aqui também, que é a minha noiva. Se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje. Porque ela que me ajuda quando eu não posso. Prepara a minha comida, né? Às vezes tem algum BO pra resolver. Eu tenho que treinar e ela resolve pra mim. Ela vive esse mundo comigo, literalmente. Então, sou muito grato a ela também. E a toda essa equipe aí que me deu todo o suporte durante todo esse tempo. Então, galera. Domingão, estamos aqui na BTFF. Finalmente chegou o dia do projeto, né? Fazer a avaliação e analisar tudo aí que a gente pôde evoluir nesse tempo. Então, assim, aquela ansiedade boa, né? De realmente estar no palco e já mostrar aí o trabalho que foi feito durante esse tempo. Agora a gente tá esperando ali pra pintar. Depois ali pra backstage, dar uma descansada, aquecer. Posterior, já subir no palco aí e mostrar todo o trabalho. Então é isso. Acompanhe. Fala, galera. Tenente Torres aqui. Agora, pós-competição. Vocês viram aí. Acabei de subir na categoria até 100 quilos. Foi ser um campeonato, né? Que não tinha uma demanda, talvez, muito grande dos atletas. Esse ano surpreendeu. Na minha categoria aí, 15 atletas. E como vocês puderam ver, o nível estava altíssimo. Todos os atletas muito bem condicionados, volumosos. Então, assim, foi uma competição realmente muito boa. Coloquei a prova aí junto a esses caras. Tô muito feliz com a minha preparação. Fiz o que tinha que ser feito. E nem sempre, né? A gente consegue atingir ali o primeiro lugar. Mas, pra mim, o mais importante é a evolução física, evolução psicológica. Ter me superado. E tá podendo motivar vocês a dar um passo a mais também. Então é isso. Agradeço aí a torcida de coração. E ter muito mais pela frente. Tamo junto. Fala, galera. Beleza? Bom, vou subir na Classic Physique, classe C, até mais ou menos 1,80m. E é isso. Eu fico muito feliz. Evoli bastante. Graças também à questão da Drago, do patrocínio. Eu tô me ajudando bastante no projeto, né? E se Deus quiser, eu quero evoluir cada vez mais a minha versão. E mostrar pra vocês que eu evoluí bastante aqui a subir. É isso aí. Bora buscar a frente só de 5. E se Deus quiser. Vamo pra cima. Ansioso? Ansioso pra caramba. Nem dormi quase direito. Mas vamo embora. Vamo pra cima. Vai comer mais besteira daqui a pouco. Se Deus quiser, já começar a comer salgadinho na questão do Carbump. A mais fantástica que o outro passou pra mim. Junto com um pouquinho de cookies. E só bora. Vamo pra cima. Vou logo logo e palco é guerra. Bom dia, galerinha. Bom, infelizmente eu não cheguei na colocação que eu queria. Mas quem sabe um dia futuramente. Mas sei que eu fiquei feliz bastante pela questão do quê? Como eu também tenho essa questão do projeto, a evolução do meu físico foi muito absurda. Era antes pro agora. Eu mudei bastante. Eu acho assim, dessa questão de competição. Ou seja, você vai melhorando sua versão cada vez que você finaliza o físico. Trabalha essa questão de recuperação. Faz um novo off. Você vê isso que eu evoluí cada vez mais. E só tem a agradecer pela Drago. Vamo pra cima. Tamo junto. É nóis, hein? Agora bora comer. É, agora vai felicidade agora. Comer pizza, sushi, o que pô, agora sai um pouquinho da dieta. Pra cima. Hoje é dia 26, domingo. Último dia de apresentação aqui dos nossos escolhidos. Todos estão de parabéns. Físico impecável, apresentação, dedicação. E fiquem ligados que no próximo vídeo a gente vai revelar quem será o escolhido. Acompanhe.